TYR TYR é o deus Aesir da guerra, lei, justiça e honra. Após um despertar espiritual, ele desistiu de seu papel como deus da guerra, embarcou em uma jornada de introspecção e mudou sua posição sobre ele para uma de paz. TYR foi preso por Odin. Após a morte de Odin e a destruição de Asgard, ele foi libertado por Kratos e Freya. Mitologia nórdica TYR é um deus nórdico associado à guerra e à glória heróica na mitologia nórdica. Ele é normalmente descrito como tendo apenas uma mão, tendo perdido a outra para o lobo Fenrir. Nomes correspondentes em outras línguas germânicas são gothic teus, old english tw e old high germansil e sio, todos do proto-germânico asterisco twice. O nome latinizado é traduzido como tios ou tio e também formalmente como marstinsus. Nos tardios edas islandeses, TYR é retratado, alternadamente, como o filho de Odin, pros e eda, ou dimir, poetique eda, enquanto as origens de seu nome e sua possível relação com o twisto, o ancestral divino dos povos germânicos, sugerem que ele já foi considerado o pai dos deuses e chefe do panteão, já que seu nome é cognato ao de deus, a principal divindade reconstruída na religião indo-europeia. A história mais notável de TYR é como ele perdeu a mão para o lobo gigante Fenrir. Antes de Fenrir ser acorrentado e preso, os deuses decidiram criar o filhote de lobo em Asgard. Eles sabiam o futuro do jovem Fenrir e o deixaram ficar como uma forma de tentar controlar seu destino, mas ninguém além de TYR ousou se aproximar do lobo por terror. Como tal, TYR foi o único que ousou se aproximar do lobo para alimentá-lo. Mas com Fenrir crescendo tão rapidamente, Odin e os outros deuses decidiram aprisioná-lo para evitar que o Ragnar acontecesse. Fenrir quebrou todas as correntes que os deuses usaram para mantê-lo preso. Até que eles buscaram a ajuda dos anões que forjaram o mágico Gleipnir, uma corrente inquebrável feita de seis materiais místicos, o som das patas de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe e a saliva de um pássaro. Gleipnir era fino e macio como uma fita de seda. Quando os deuses devolveram Fenrir com a nova corrente, o lobo ficou desconfiado devido a aparente inutilidade de estar preso com algo tão delicado. Então Fenrir decidiu testar a honra deles, fazendo com que um dos deuses colocasse a mão dele em sua boca enquanto ele estava amarrado como uma demonstração de boa-fé, o que significava que não havia engano em torno da corrente de seda. Se eles estivessem mentindo, um dos deuses perderia uma mão. Tyr silenciosamente avançou e colocou sua mão direita dentro das mandíbulas do lobo. Enquanto Fenrir se debatia e chutava, Gleipnir só ficava mais forte e apertado. Percebendo que havia sido enganado, Fenrir mordeu a mão de Tyr com raiva. Em Gilfagini, ele é considerado o portador da vitória, bem como um dos mais corajosos e valentes por seu papel na prisão de Fenrir e também promotor de perjúrio. Este último fez com que ele não fosse considerado um deus associado ao assentamento entre as pessoas. Antes de Deus da Guerra, 2018 Tyr era filho de Odi e Hori meio-irmão de Thor, Meili, Braji, Endal, Odr, Baldur, Hermodr, Vidar e Vali. Embora fosse o deus da guerra, Tyr lutou pela paz. Ele era um viajante frequente do mundo, ansioso para aprender sobre outras culturas e obter novas perspectivas, acreditando ser a única maneira de alcançar a verdadeira paz. Por causa de seu comportamento gentil com ele, Tyr frequentemente recebia relíquias dele durante suas viagens, mantendo-as guardadas com segurança em seu próprio cofre pessoal. Tyr também foi responsável por liderar a construção do templo no Labo dos Nove, permitindo viagens mais rápidas e fluentes entre os nove reinos. Um pacifista natural, Tyr procurou mediar a paz entre seu povo, o Zayzir, e seus inimigos de longa data, os Jotnar, seguindo a tentativa de trégua entre os Zayzir e os Vanir. Embora os gigantes estivessem assustados com o poder dos Zayzir, eles tinham confiança suficiente em Tyr para permitir a entrada de Odin Jotunin para negociações. Sem o conhecimento de Tyr, no entanto, Odin secretamente pretendia não honrar nenhum acordo feito e, em vez disso, aproveitou a oportunidade para espionar e roubar a sabedoria secreta dos gigantes. Antecipando a traição de Odin, os gigantes o expulsaram de Jotunin, amaldiçoando-o a nunca mais voltar. Com raiva, Odin voltou sua ira contra os gigantes de Midak, permitindo que Thor os massacrasse à vontade. Sentindo-se culpado por seu papel no sofrimento do Jotnar, Tyr ajudou o guardião do Jotnar, Fai, a esconder o portão para Jotunin no espaço entre os reinos, impedindo Odin de ter um caminho direto de volta para Jotunin. No entanto, através do uso da Unit Stone, o próprio Tyr ainda conseguiu acessar Jotunin através do portão oculto. Eventualmente, Odin passou a considerar Tyr uma ameaça ao seu poder, suspeitando corretamente que ele conspirava com os gigantes. Como resultado, Odin prendeu Tyr secretamente em Asgard e espalhou rumores de que ele havia morrido. Como resultado, quase todos nos Nove Reinos acreditavam que Odin havia matado Tyr. Quando Kratos e Atreus saíram em busca de Tyr após descobrir que ele ainda estava vivo, Odin, para evitar que a dupla descobrisse onde seu filho está realmente preso, passou a se passar por Tyr e se aprisionou em uma Minens Fartalfain. Este ardil acabou sendo exposto por Brog. Durante a destruição de Asgard devido ao Ragnar, Tyr permaneceu preso e sobreviveu, pois sua prisão foi um dos poucos fragmentos do reino que conseguiu escapar da destruição. Muito depois da morte de Odin, Kratos e Freya viajaram para Niflém e descobriram a prisão em ruínas, que está sendo guardada por alguns dos Enherjar sobreviventes. Lá, os dois descobrem o verdadeiro Tyr em uma das celas. A princípio, Kratos pensa que ele é apenas uma ilusão conjurada por Odin, mas Mimir pensa que ele é real Tyr fica satisfeito quando Kratos e Freya revelam que Odin está morto e todos os reinos estão livres do domínio dos Aesir depois de muitos séculos. Depois de ser libertado, Tyr fica brevemente em sua prisão para refletir sobre o que aprendeu e tentar se lembrar de Kratos, cujo nome ele ouviu no passado. Mais tarde, ele vagou por Niflém e ouviu Simara chorando pela morte de Surtr. Ele pode ser encontrado vagando pelos outros reinos depois de deixar Niflém. Aparência Tyr era um deus imponentemente alto, superando a maioria dos Aesir e Vanir ao seu redor, exceto Thor. Ele tinha um físico musculoso, mas esdio, com uma cabeça alta. Seu cabelo e barba eram longos e castanhos e trançados em folículos em certas áreas. Ele usava uma camisa azul desgastada e um colete de couro escuro por cima. Como muitos deuses Aesir, ele tinha várias tatuagens, especialmente no braço esquerdo e um triângulo azul da raiz do cabelo apontando para o topo do nariz. Tyr, como uma das poucas pessoas em quem os gigantes confiavam, também foi abençoado com cristais enfeitados como olhos e tinha uma íris amarela como o Mimir. Personalidade Apesar de ser o deus da guerra, Tyr usou seus poderes e habilidades para fazer a paz entre as raças, em vez de iniciar guerras ao contrário de seu homólogo grego Ares e depois de Kratos. Ele usou seus poderes não por motivos egoístas como seus companheiros Aesir, mas para um propósito maior e com sabedoria. E isso, de certa forma, fez dele uma divindade da guerra apenas no nome. Tyr gostava de interagir com outras culturas, enquanto ganhava uma nova perspectiva, para aprender e compartilhar conhecimento e sabedoria com eles, ao contrário de Odin, que acumulava conhecimento, guardando com ciúme. Por sua gentileza, Tyr aceitava itens dos lugares que visitava. Tyr guardou todos os presentes em seu templo, provavelmente para se lembrar da sabedoria e conhecimento que aprendeu e compartilhou. Todos os reinos adoravam Tyr por sua natureza pacífica e compreensiva enquanto trabalhavam juntos na criação do portal em cada reino. O templo de Tyr, tudo graças à liderança de Tyr. Mesmo os gigantes, inimigos dos Aesir, confiaram em Tyr alguns de seus segredos mais profundos e conhecimentos sobre como alcançar seu mundo. Eles também o presentearam com seus olhos enfeitados com joias que lhe permitiram entrar em todos os reinos. Mimir e outras figuras além dos Aesir continuam a falar muito bem de Tyr. No geral, Tyr não é praticamente nada como seus parentes Aesir, que eram sedentos de poder, hipócritas, arrogantes e belicistas. Assim, Tyr poderia muito bem ser de fato um dos poucos deuses que eram genuinamente bons, se não grandes. Isso faz de Tyr um dos poucos deuses que conquistou o respeito de Kratos. Mimir afirmou que Tyr tentava ver o melhor nas pessoas, muitas vezes deixando-o suscetível à natureza enganosa e idioma dos outros, incluindo Odin, que mais tarde o trairia. Tyr esperava reunir Odin e os gigantes para forjar uma paz eterna, mas Odin só veio para que ele pudesse entrar em Jotuin e aprender seus segredos de precognição. Daquele ponto em diante, Tyr trabalhou incansavelmente para garantir que Odin nunca pudesse entrar em Jotuin, provavelmente se sentindo responsável pelo tumulto resultante e genocídio que seu irmão Thor conduziu por ordem de Odin. Os próprios gigantes estavam desesperados o suficiente para confiar a Tyr, um forasteiro, os caminhos secretos para seu reino, provavelmente por causa de quão próximo ele estava deles. Até a futura esposa de Kratos, Laufey, ajudou Tyr a esconder o portão do reino para Jotuin e Odin. Tyr provou ser um indivíduo muito astuto e criativo, evidente nas complexas armadilhas encontradas em seu templo e em como ele conseguiu esconder o portão de Jotuin entre os reinos. Até Mimir, que é considerado o homem mais inteligente e vivo, ficou muito impressionado com a forma como Tyr garantiu que os Aesir não alcançassem o reino dos gigantes e com o conhecimento que adquiriu. Poderes e habilidades Poderes Como o deus da guerra Aesir, Tyr possuía imensas habilidades físicas sobre-humanas e poderes sobrenaturais. Imortalidade Como um deus, Tyr era inatamente mortal, com apenas forças e armas divinas sendo capazes de matá-lo. Força sobre-humana Como o deus da guerra, pode-se supor que Tyr possuía imensa força sobre-humana. Por ser filho de alguém tão poderoso quanto Odin, pode-se supor que sua força seja muito mais desenvolvida de outros Aesir que não são da linhagem de Odin. Fator de cura regenerativo Tyr possui habilidade regenerativa Antes, ao capturar Garmor, Tyr sacrificou seu braço para ganhar a confiança do cachorro. Quando descobriu que havia sido enganado, o cachorro mordeu seu braço, mas quando Kratos, Mimir e Freio encontraram, seu braço já havia crescido novamente. Mimir também elogia Tyr como um deus muito engenhoso. Encarnação da guerra Como o deus da guerra, Tyr tem muito de seu poder vindo das guerras. Embora seja um deus pacífico, não hesita em usar seus poderes para se defender. Habilidades Habilidades de combate Condizente com seu status de deus da guerra, Tyr presumivelmente se destacou em todas as formas de combate armado e desarmado. Combinado com seu intelecto e astúcia, pode-se supor que ele era um guerreiro extremamente formidável. Intelecto de nível genial Tyr era um deus extremamente inteligente, astuto, sábio, astuto, criativo, imprevisível e curioso. Sua curiosidade por conhecimento e sabedoria o levaram a conhecer e até mesmo visitar outros panteões para ter uma perspectiva mais elevada e encontrar uma maneira de alcançar a verdadeira paz. Ele também foi capaz de criar quebra-cabeças e chaves que nenhuma mente normal pode resolver facilmente. Também com sua alta inteligência, ele foi capaz de enganar e ser mais esperto Kyojin, que era muito inteligente e astuto, e seus companheiros a exir por muito tempo sem revelar suas intenções, estando sempre dois passos à frente de Kyojin. Ele esconde todas as entradas para Jotunin e todos os segredos de Jotunar sem deixar rastros para que Kyojin nunca aprenda com seus segredos. Diplomata Seu dom na diplomacia lhe rendeu imenso respeito e até mesmo adoração de várias raças de diferentes reinos e até mesmo de panteões estrangeiros. Mesmo os gigantes que odeiam a exir confiavam nele o suficiente de seus segredos mais profundos, e era possivelmente o único exir que eles tinham em alta consideração. Suas qualidades de liderança levaram as várias raças dos reinos a construir o templo de T-YR que permitia viagens diretas a cada reino. Por causa disso, T-YR foi o único exir a ganhar o respeito e a confiança do Jotunar, incluindo a falecida esposa de Kratos, Laufey. Olhos Mágicos Assim como Mimir, T-YR possuía olhos mágicos com joias, feitos de cristal Bifrost, que foram presenteados a ele pelos gigantes. Eles eram capazes de projetar imagens mágicas e revelar segredos. Viagem interdimensional Através do uso da pedra da unidade, T-YR foi capaz de acessar o reino entre os reinos. Isso permitiu que T-YR viajasse para terras distantes de diferentes culturas, a saber, grego, japonês, maia, egípcio e celta. Ele também foi capaz de acessar os caminhos secretos para Jotunien, algo que nem o próprio Odin pode fazer. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho